A placa na porta da casa, no Bom Fim, anuncia que os licores já estão à venda. A produção é feita o ano inteiro, mas a comercialização é só nesta época junina. Uma tradição de família. Há mais de 40 anos, o aposentado Tom Brasil e a mulher, Dona Lúcia, fazem a bebida artesanal. Por ano, são produzidos mais de 2 mil litros, de diversos sabores. O filho do casal fica responsável pela embalagem e capricha nos detalhes. Vou botar o laque, proteger a garrafa toda. No momento que a gente protege o laque, enfeitar, vamos estar aqui enfeitados para poder vender. Cada garrafa custa 8 reais. Os licores mais procurados são os de genipapo, uva passa, ameixa e banana. Mas alguns de sabor exótico também fazem parte da lista dos mais vendidos. Nossa novidade que é a bananela, que é bem aceito por todo mundo, é a banana com a canela. Isso aqui tem muita saída, depois de genipapo ele sai mais. E o segredo da qualidade do licor está exatamente nesta sala onde estão as infusões. As frutas que estão aqui dentro da cachaça guardadas há bastante tempo. Eu vou conversar aqui com o Tom que vai explicar. Quer dizer que a infusão, quanto mais antiga, mais saborosa o licor. Com certeza. E é por isso que a nossa preocupação é mantê-la sempre num espaço de 2 a 3 anos para que o licor saia com a qualidade bem apurada. Aqui, por exemplo, a gente está vendo essa plaquinha 2008. Significa que a infusão está aí desde 2008? Essa não está mais porque nós já tiramos agora em 2011. Ou seja, 3 anos que ela permaneceu aqui de infusão. A aceitação é tão grande e a nossa satisfação é maior ainda. E fazer o que é bom e levar um pouco do nosso coração, do nosso amor dentro de cada garrafinha daquela. É outro segredo, né? Que eu não posso revelar.